Uma equipe da Força Tática prendeu no início da tarde de ontem um homem que estaria comercializando drogas na praça do bairro Santa Luzia. Agora quem tem as informações é o Isael Espíndola. No início da tarde desta quarta-feira, uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos por tráfico de drogas no bairro Santa Luzia. De acordo com as informações policiais, uma equipe estava fazendo onda ostensiva no bairro quando na redondeza da praça encontrou este homem. Eles fizeram a abordagem e encontraram duas paradinhas de crack. Fizeram então diligências até a casa desse cidadão, onde encontraram 50 gramas de crack e 10 gramas de maconha. Foi dada a voz de prisão e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Aqui na DEPAC constatou que ele já tem passagem por tráfico de drogas.